Eu ando pelas ruas sem meu coração As luzes desta noite não me prendem mais E cheio no sacrário após a comunhão E trago no meu peito a mais profunda paz Ó meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em tuas mãos A tua luz eu quero irradiar De dentro do meu lar Ao lar dos meus irmãos Ó meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em tuas mãos A tua luz eu quero irradiar De dentro do meu lar Ao lar dos meus irmãos Você não tenha medo De viver assim Trocando a vida inteira Por um grande amor Pois tudo aqui na vida Sempre tem um fim Só é perene a vida Que vem do Senhor Ó meu Jesus, que posso mais buscar Depois de abandonar meu ser em tuas mãos A tua luz A tua luz eu quero irradiar De dentro do meu lar De dentro do meu lar Ao lar dos meus irmãos A tua luz eu quero irradiar De dentro do meu lar Ao lar dos meus irmãos Fred Gilson, muito obrigado Deus te abençoe cada dia mais Deus te abençoe cada dia mais